O projeto de lei sobre o Estatuto do Investidor Imigrante em Cabo Verde, uma iniciativa do Grupo Parlamentar do MPD que vai à votação final global esta semana, na segunda sessão parlamentar de dezembro, visa disponibilizar incentivos específicos a favor do investimento direto dos imigrantes no território nacional. O documento, composto por 28 artigos, que foi aprovado na especialidade pela 1ª e 4ª Comissão Especializada, estabelece que são isentos de tributação os dividendos e lucros distribuídos ao investidor imigrante e originados em investimento externo autorizado. São também isentas de tributação as amortizações e juros correspondentes a operações financeiras que constituem investimento do investidor imigrante. Hoje demos um grande passo à sua aprovação na especialidade, portanto hoje podemos quase que celebrar porque estamos aqui a dar aos nossos imigrantes um grande instrumento para se investirem em Cabo Verde, num quadro especial, o que também constitui para Cabo Verde uma oportunidade de atrair mais investimentos, criar mais postos de trabalho, mais rendimentos para as pessoas e ter aqui um impacto grande na nossa economia. O deputado pelo Círculo da Europa defendeu que este é um grande passo para atrair investimentos no país. Em primeiro lugar, a atração de investimentos dos imigrantes em Cabo Verde, tendo um quadro que favorece esse investimento, que no fundo é o colorário da otimização dos recursos de investimento dos imigrantes em Cabo Verde. O diploma indica que sempre que um imigrante cabo-verdeano pretende construir a sua primeira habitação no país, a aquisição de material de acabamento fica isenta de imposto. Define ainda, entre outros incentivos, um quadro legal para a instalação do Balcão Único de Atendimento aos Imigrantes, bem como as condições especiais de acesso e aquisição de produtos bancários específicos.